Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu trouxe pra vocês a Tilda É gente, ela ainda tá sem roupinha, mas é porque assim, esse vídeo vai ser feito em duas partes Essa semana foi muito corrida porque eu tô fazendo as encomendas do dia das mães E eu queria muito fazer a Tilda, gente, então eu fui deixando, deixando, deixando E hoje eu consegui um tempinho, por isso que eu trouxe ela ainda sem roupinha pra vocês Porque eu terminei ela agora, tô subindo o vídeo já do corpinho pra você fazer E na sequência já vai entrar o vídeo do vestidinho dela, tá bom? E assim, gente, eu queria aproveitar e dizer pra vocês que eu tô desafiando a minha amiga de Janilda A fazer uma Tilda também, que ela é uma bonequeira, né, nem se compara Mas ontem eu conversava com ela e ela disse que ainda não fez uma Tilda Então, aí de Janilda, tá desafiada a fazer a sua Tilda aí pro seu canal E me mostra, tá bom? Abraço, amiga, um super beijo pra você Você é muito especial, uma bonequeira de mão cheia, tá bom? E olha só, gente, a Tilda é articulada, tudo certinho Gente, pra mim foi bem difícil, eu vou dizer a verdade pra vocês Parece difícil, mas não é, mas é difícil, sim Porque é difícil, gente, porque quem não é bonequeira tem um pouquinho de dificuldade Mas pra você ter ideia, eu consegui fazer Você vai dizer, ah, mas ficou estranho, porque eu gordinha Porque eu quis ela gordinha, eu vou dizer porque Eu digo aí no vídeo também Que a minha ideia é depois colocá-la aqui em pé, ó Assim, dessa forma E eu vou fazer um porta-papel toalha E eu quis fazer uma cozinheira Tipo vovó, meio gordinha, assim Tipo eu Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem do passo a passo Eu fiz com muito carinho, gente Foi muito carinho mesmo que eu dediquei nessa boneca E eu espero que vocês sintam isso também Tá bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo E enquanto eu tô aqui fazendo a boneca Olha a Rebeca, gente Dá oi, Rebeca, pessoal Oi O que que você tá fazendo, Rebeca? Arrumar mais cabelo pra mim fazer o vídeo Então, pessoal Pra essa primeira etapa aqui da nossa boneca Tilda Nós vamos usar esse molde aqui Que eu vou deixar lá no meu Facebook Tem um álbum lá que chama Moldes Então lá tem vários moldes Das peças que a gente fez aqui no canal E essa aqui vai tá lá Então o que que acontece? Como é que eu abro? Uma dica Como é que eu abro o meu molde? Eu abro ele na tela do computador E coloco a folha de ofício na frente Então eu aproximo o máximo dessa minha folha de ofício aqui E copio na tela Porque eu não tenho impressora Quando eu quero ampliar o meu molde Eu quero que ele fique grande Eu ligo o cabo de HDMI na TV E copio na TV No tamanho que eu quiser Eu meço o tamanho que eu quero E copio lá na tela Tá certo? É só uma dica Uma outra dica Uma outra dica gente É que eu vim no meu tecido de algodão E aliás gente O tecido você pode usar o tecido que você quiser De preferência que não seja a malha Porque a malha Ela estica E a tilda Ela é uma boneca durinha Bem corpo chonchudo Ou magrela Mas mesmo assim com corpo firme Então o algodão O tergal O oxford Deixa eu ver o que mais Tricoline Fica ótimo pra fazer a tilda E assim ó Tem um tergalzinho gente Que ele custa 10 reais Eu vou mostrar pra vocês Ele é um pouquinho mais transparente Mas pra você que de repente Na sua cidade tem dificuldade Olha só O tom se aproxima um pouco Não muito Mas se aproxima um pouco E ele também provavelmente Daria pra fazer a tilda Eu uso ele como forro Nas minhas peças E o que que acontece gente Eu fui lá No meu tecido de algodão Medi a folha de ofício Medi o tamanho que eu precisava Com o meu molde E cortei ele dobrado ao meio Então eu tenho aqui duas partes De folha de ofício Do tamanho da folha de ofício E aí até pra você calcular O preço da sua peça Isso é mais fácil Porque você sabe que Um metro de tecido Dariam 16 folhas de ofício E aqui eu tô usando duas Você vê a quantidade Que você vai gastar Fica fácil pra calcular preço Agora gente Eu vou passar O meu molde pra essa folha Essas partes aqui ó Que tem picote São as partes que ficam abertas E essa parte que tem um piquezinho É uma parte que a gente vai deixar De bainha pra virar pra dentro A nossa peça Então vamos lá Passar nosso molde aqui Então pessoal Olha só Agora você vem com o seu molde O meu molde É numa folha de ofício mesmo E eu vou posicionar De uma forma Que eu consiga colocar Os três Nesse molde aqui Nesse tecido aqui Olha só Bem tranquilo né Meu tecido tá com vinco Aqui que eu não consegui Tirar nem passando Gente Então eu vou procurar Posicionar assim Tem perda de tecido Tem um pouco de perda de tecido Mas por quê? Porque eu vou costurar Ah e outra coisa gente Eu esqueci aqui Eu vou Eu tô Riscando nesse molde aqui Um braço E uma perna Então eu vou ter que fazer mais um pedaço Pra costurar o outro braço E a outra perna E quando eu for cortar Até já vou colocar assim Quando eu for cortar Eu tenho que cortar Espelhado Então quando eu cortei desse lado Do outro lado eu venho e corto desse lado Certo gente? Então eu vou só riscar aqui na volta Isso não tem segredo Lembrando que na parte pontilhada Que é a parte de baixo Aqui das nossas peças Eu não vou Aqui no braço e a lateral aqui né Não vou costurar Então pessoal olha só Agora eu fiz todos os riscos Eu acabei conseguindo encaixar todos aqui ó Fui arrumando o molde E encaixei eles todos nesse tecidinho aqui O que que acontece? Agora eu vou passar Até já passei aqui ó Em um ali ó Vamos ver se pelo lado avesso Você enxerga Com a linha branca Eu fiz a costura E a costura gente É em cima do risco Não é por fora Não é por dentro É em cima do risco Tá bom? E você pode fazer com a linha branca Porque essa costura não vai aparecer Aqui nessa perna Eu não coloquei Mas aqui no meu molde Eu coloquei ó Bem no meio dela Eu coloquei um pontilhado Eu vou Isso você faz aí Porque como eu baixei já o molde Lá pra você no Facebook Eu não vou conseguir colocar Mas aqui no meio Você faz um pontilhado E marca na sua perna Que é onde você vai fazer a costura Aí sim gente Você vai ter que usar uma costura Quando for emendar o corpinho Que daí nós vamos chegar nessa parte ainda Aí sim você vai usar a linha da cor Tá bom? Do tecido Por enquanto você pode usar a linha branca Vou lá na máquina Vou diminuir o ponto bastante Eu deixei com Na máquina Singer Confidencia 7640 Eu deixei com 1 e 1,5 Se eu não me engano O ponto Mas depois eu coloco Quando eu editar esse vídeo Eu coloco aí pra você E eu vou passar a costura Em cima da linha Todinha a volta Lembrando que a parte de cima Onde o molde é pontilhado Não vamos fechar Eu resolvi mostrar aqui pra vocês Que eu tô indo com a máquina Mais rápido Na parte que tem essas partes retas Aqui Quando chega aqui na curvinha Você tem que ter a paciência De diminuir a velocidade Da sua máquina E Fazendo a voltinha Com bastante calma Aqui gente Ó E você vai costurando Em cima da linha Aqui ó Eu tô com a Rebeca Aqui gente E a Rebeca Quer olhar Então A câmera E a Rebeca Ficou um pouquinho Difícil Né Rebeca Ah E tem a filha Da Rebeca Aqui também Então pessoal Olha só Já fiz as costuras todas E aí agora Eu vou separar Os nossos moldes E aí eu vou contar Uma coisa pra vocês Eu fiz Eu não sou bonequeira Né gente Então claro que vai ter falhas E a gente vai passar Um pouquinho mais de trabalho Mas por exemplo Aqui nessas partes Que eu costurei muito perto Eu vou ter que cortar Com a tesoura normal E vou fazer uns picotezinhos As outras partes Como essa daqui Do bracinho Que eu consegui Eu já vou cortar Com a tesoura de picote Pra facilitar a nossa vida Então eu vou vir E vou fazer um cortezinho Assim ó Próximo da costura Mas não pegando a costura Sempre gente Cuidando Pra não pegar Na costura Aqui ó Por exemplo Que vai ter duas costuras Pertinho Eu vou ir pelo meio Desse jeito Aqui ó Então eu vou cortar Todos eles E a parte Que eu não consigo Até já vou fazer Pra mostrar pra vocês Aqui ó Correi tudo Por exemplo Aqui que eu não consigo Botar tesoura de picote Pelo meio Eu vou fazer assim Eu vou vir com a Com a tesoura aqui E vou cortar Cuidando as costuras E depois Eu faço um picotezinho Com a própria tesoura Reta Aqui na volta Onde precisar Que nem aqui Desse jeito Tá bom gente? Então eu vou cortar Todos os pedaços E vou mostrar Mais uma coisa Pra vocês Então gente Olha só Já recortei E depois que eu tirei Ali Tem algumas partes Que ficaram muito próximas Da costura Eu não pude picotar Mas como não é uma curva Não tem problema E o resto Eu consegui fazer Ainda o picote Antes de desvirar Gente Você vê que no molde Deixa eu pegar ele aqui Pra vocês Que eu tirei Ele tem essa marquinha aqui E eu vou fazer Essa marquinha Aqui por dentro Do nosso Tecidinho Aqui gente Eu vou marcar aqui E vou marcar aqui Que esse meu Tava bem na pontinha Vou fazer isso Nas duas pernas E vou fazer isso Em todas as peças Porque todas as peças Tem a marquinha Onde você vai fazer a dobra A dica é a seguinte Gente Porque depois Às vezes você tem Muito trabalho E o que que eu vou fazer Eu vou virar Já aqui Antes de desvirar Minha peça Vou virar aqui Dessa forma É um trabalho De paciência Gente Olha eu vou falar Pra vocês Se você disser Ah mas ela vai ensinar Uma dica muito fácil Mas Vai Eu acho que depois Vai facilitar Você vem Dobra na medida E já vem E vinca com o ferro Aqui ó Já deixa ela Vincadinha Que quando você For fechar Sua peça Depois Isso aqui Já tá pra dentro Entendeu Ó Fiz isso nessa E vou fazer Em todas as outras Peças A mesma coisa Antes de desvirar Gente Feita todas as dobrinhas Passadinho No ferro Aqui ó O que que acontece Meu esposo Pegou um Um ferrinho lá Que eu nem sei De que que era E ainda eu não arrumei Porque vocês sabem Que eu vou decorar ele Né E ele fez uma aberturinha Pra mim fazer um Enchedor de boneca Mas eu acho que ele vai Ter que deixar aqui Um pouquinho mais fino Depois Mas aí agora Eu vou usar ele Pra virar a boneca E aí o caninho Que eu tinha de alumínio Eu não achei Então o que que eu fiz Eu tenho esse estilete Eu vou abrir o estilete Vou colocar dentro Da minha peça Dessa forma aqui ó Coloquei lá dentro Dessa forma E vou pegar o ferrinho Que ele fez pra mim E vou colocar aqui ó Pra gente desvirar Nossa boneca Com mais facilidade Daí você vem Tira aqui o caninho E vem puxando A sua peça Com carinho aqui Porque é uma peça pequena E vai desmanchando Com calma aqui E arrumando a bainha Que a gente fez Pra jogar lá pra dentro Olha como ficou legal O que eu quero dizer Pra vocês gente É o que você tiver De material Você pode fazer Uma ferramenta Pra vocês aí Tem que criar gente Porque a gente não pode Comprar tudo Infelizmente Que a gente gostaria De ter todas as ferramentas Corretas Mas não dá Então aí você vem Ó E vai lá dentro Da boneca E empurra O meu marido Ainda bem que tem paciência Gente Porque eu peço Pra ele fazer Ferramentas direto Pra mim aqui Coisas que venham Ajudar o meu trabalho E ele é muito inteligente Eu mostro E ele faz mesmo Ó E aí está gente Eu vou abrir Mais um pouquinho Mas lá no fundo Acho que vai ter que ser Com um pincel Aqui ó Vou pegar o pincel Que é menorzinho E aí você vai ajeitando A costura Olha só Facinho de desvirar Gente Tá aí Agora eu vou fazer As outras partes Depois de todas As pecinhas Viradas Olha só Não estragou A nossa A dobra Que a gente fez aqui Ficou certinho Nós vamos começar A encher Mais uma vez Gente Olha a ferramenta É um parafuso Grande aqui Não sei o que é isso Eu sei que aqui Na ponta Tem uma Uma rosca Depois ele vai fazer Um cabinho de madeira Pra mim Então vamos lá Eu vou pegar a lã Com essa partezinha Aqui ó Que tem coisa Ele já engata a lã Gente ó E vou levar Aos pouquinhos Lá no fundo Por que que a gente Tem que fazer Aos pouquinhos Gente Pra que não fique Partes Com 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 manta E outras sem Tá E o que que eu vou dizer Pra vocês Essa parte aqui Pode ser Meia fofinha Essa aqui A cabecinha Bem cheinha Até o pescoço E aqui pode ser Mais fofinho Aqui gente Tem que ser Bem durinho Bem durinho mesmo A perna tem que ficar Que nem perna de mulher Bem Bem firme Tá certo Então eu vou encher Todas as partes E vou voltar Com a perninha É mais importante ainda Que você vai colocando De pouquinho Lá no fundo Ó Eu até botei bastante Mas estou empurrando Aos poucos Lá no fundinho Pra encher bem O pezinho E aí deixa eu falar Uma coisa pra vocês Que eu vim aqui Pra falar Eu vou marcar Aqui por exemplo Aonde eu quero Que tenha A dobra da perna Da minha tilda Então eu vou encher Até a dobra da perna E vou levar Na máquina Pra fazer a costura Então eu até nem tinha Marcado Eu vou fazer Eu vou fazer Essa marca Aqui agora Então pessoal Já fiz a marca Com giz normal Giz escolar Aqui Porque a minha Canetinha Que apaga Acabou E eu tô Pra ir no centro Porque eu fui Num Num evento E uma pessoa Me disse Que a caneta Da Pylô Que tem Na casa do papel Ela apaga Com calor Então eu vou lá Pra verificar E aí eu vou falar Pra vocês aqui No canal Tá bom E aí eu vou encher A perninha Da nossa boneca Bem cheinha Até a marca Aqui ó E aí Eu vou ir na máquina E vou trocar A linha da máquina Pela cor Mais próxima Aqui do Do algodão cru Eu tenho um cremezinho Ali que eu acho Que vai ficar bem perto Encher bem Deixar ela bem Rechunchuda Aqui ó Eu não ia fazer Ela articulada Mas eu vou fazer Porque gente Depois que eu fizer A tilda Vocês vão ficar aí Pra semana que vem No aguardo Eu vou fazer um teste Se der certo Eu já vou gravar Pra mostrar pra vocês Que eu quero usar Essa tilda Como um porta papel Toalha Então vamos ver Se vai dar certo Nosso projetinho Tá bom Mas primeiro Essa semana Nós vamos aprender A boneca O vestidinho Da boneca E o cabelo Olha só Tá bem firme A perna da boneca Vou levar na máquina E vou passar a costura Já fez a costurinha Aqui no meio Da perna da tilda E aí nós vamos Colocar Mais manta Aqui E deixar bem grossinho Olha Eu venho com ferrinho E vou puxando A manta Aqui ó E vou colocando Aqui dentro É super fácil Gente Que legal fazer isso Tia Adri Olha a Rebeca Achou bem legal Gente Bem legal Vamos fazer isso Tia Adri Vou mexer aqui Eu tô colocando a mão Acho que tu tá colocando muito Não Acho que tá certo Rebeca Ainda bem que a Rebeca Dá opinião Então pessoal Pra nós Fecharmos o corpo Da nossa bonequinha Nós vamos fazer o seguinte Da nossa tilda Não é uma simples bonequinha A tilda Nós vamos posicionar Os pés Dessa forma aqui Eu vou vir com a joaninha E vou prendê-las Dessa forma aqui Ó gente Com a joaninha Por que que eu faço isso? Pra que a perna Não fique uma pra cima E uma pra baixo Ó Elas vão ficar Na mesma altura Aí nós vamos vir E colocá-las aqui em cima Ó Dessa forma Coloquei uma perna A gente tem que colocar A perna no quadril Bem encostadinha No quadril Aqui ó Vou ajeitar bem Aqui Se for o caso Você pode de repente Botar um alfinete Pra ajudar a segurar Um pouco a manta Até você encaixar Né? Assim E aí encaixa aqui Também dessa forma Encostando o quadril Com o quadril Aí você pode costurar Ou na máquina Ou a mão Aí você vê Que se a sua máquina Vai aguentar Porque dá um pouquinho De trabalho Gente Com a Esse monte de enchimento Ela fica um pouquinho Difícil de fechar Mas dá pra fechar Né? Se não Você costura na mão Aí E é tranquilo Pra costurar na mão Tô posicionando aqui Pra não ficar enrugado Vou colocar um alfinete Cuidando gente Pra que a gente pegue Todos os tecidos Então essa parte aqui É a parte que você tem que fazer Com o caldo Aqui ó Eu vou lá costurar Eu vou ver se a minha máquina Vai conseguir gente Fazer essa costura Porque se ela não conseguir Eu não vou forçar a minha máquina Eu vou fazer na mão Tá bom? Eu já mostro pra vocês Olha só Eu alinhavei ele a mão E vou levar na máquina Porque eu achei melhor Do que com os alfinetes Vou fazer isso aqui agora E tá praticamente pronta Faltam só os bracinhos A parte do corpo Da nossa boneca Então pessoal Olha só A nossa tilda Ela tem o ombrinho assim Ó E nós já deixamos O bracinho Com a partezinha Daquela dobrada Pra dentro Ali direitinho E nós vamos vir Encaixar em cima Do ombro Dessa forma Pra que ele não se mova Eu separei aqui Uma joaninha E aí gente Olha Eu vou colocar aqui E vou passar a joaninha Pegando o bracinho Vamos ver se vocês enxergam Vou pegar no braço Vou pegar no corpo E vou sair lá do outro lado No braço de novo Dessa forma aqui ó Porque dessa forma Ele não vai escapar E aqui na volta Nós vamos fazer Um ponto invisível E aí o que que eu vou fazer Eu já vou vir do outro lado E vou colocar No outro ombrinho Cuidando Pra que os dois Fiquem na mesma posição Pra que não fique um ombro caído Então eu vou fazer isso Dos dois lados E vou fazer o ponto invisível Na volta do bracinho Então pessoal Como eu quero Eu vou arrumar aqui assim ó Que o cabelo da minha boneca Comece por aqui Mais ou menos E ele venha até aqui assim ó Eu vou marcar aqui com o lápis Daqui Até aqui Eu vou fazer um risco Meio central Dessa forma aqui ó E eu vou costurando De tufinho em tufinho No cabelo O cabelo aqui no meio Da cabecinha dela Vou mostrar pra vocês Eu vou enfiar a agulha Aqui atrás gente Que daí depois A gente esconde Esse nozinho aqui ó E vou sair aqui na frente Onde eu quero Que comece o cabelo Cabelo da tilda ó Daí vou vindo Com os tufinhos da lã Vou centralizar Mais ou menos Aqui o nosso cabelo E vou passando assim E vou dando um pontinho ó Coloco bem aqui Onde está o começo E volto a linha lá Dessa forma aqui ó Eu entro aqui E saio aqui Que daí eu vou puxar O cabelinho dela aqui ó Desse jeito Venho com mais um cabelinho aqui ó Coloco aqui do ladinho Pra vir fechando aqui A cabecinha da nossa bonequinha Da nossa tilda Eu vou passar aqui É um pouquinho duro gente Pra passar Principalmente porque aqui Tem uma costurinha E eu vou vir fazendo isso Por toda a cabecinha da tilda Pego mais dois Olha como que vai ficando Desse jeito aqui ó Eu vou fazer até o final aqui E aí eu volto mostrando Pra vocês Olha como ficou gente Costuradinho aqui ó Dividido assim A gente podia vir E só amarrar E deixar soltinho aqui Mas eu acho que Eu vou querer prender Então vamos ver aqui primeiro A linha Eu dei o acabamento dela Aqui embaixo ó E eu vou trazer ela aqui Na lateral da nossa Do pescocinho da tilda ó Dessa forma Vou colocar o cabelinho por cima Bati na câmera aí né Mexi com vocês E vou fazer a volta de novo Desse jeitinho aqui ó E aí vou puxar por dentro da linha E nós vamos estar dando Uma apertadinha aqui Deixa eu só arrumar aqui Primeiro o cabelo Desse jeito Eu venho arrumando E vou puxando aqui Porque daí aqui A gente vai ajeitando Pra tapar os buraquinhos né gente Dessa forma aqui ó E aí está o cabelinho da tilda ó Preso num lado Prendi desse lado Vou sair com a agulha Aqui pelo meio E vou sair na mesma altura Lá do outro lado ó E vou fazer a mesma coisa Olha Vou ajeitar o cabelinho aqui Vou fazer a volta com a agulha E vou voltar lá atrás Feito isso gente Vamos fazer o coquinho aqui do lado Então pessoal Já fiz aqui E aí eu mudei de ideia né Normal Que eu resolvi fazer uma trança aqui Porque eu vou fazer um penteado Com trança Então eu vou fazer uma trança aqui Do outro lado também Já está a nossa trança Vou cortar uma pontinha dela aqui E aí o que que nós vamos fazer Eu vou passar gente Eu vou ter que dar uma costuradinha Que a minha costura se desfez aqui Só um pouquinho Com as tranças prontas pessoal Eu já amarrei ali Que estava descosturando Eu vou trazer nesse sentido aqui ó E eu vou passar uma cola quente Vou trazendo ela Vou arrumando aqui Botei mais muita cola gente Mas tudo bem E vou passar ela aqui Nesse cantinho Onde eu amarrei ó Dessa forma aqui ó E é bom você fazendo Segurando Deixando colar Porque a cola leva uns segundinhos né Pra colar Volto e prendo ela aqui ó Desse jeito aqui Agora eu vou prender ela aqui em cima Gente vocês estão vendo um monte de fio Não se preocupem com isso Que depois que a gente terminar Essa parte aqui Nós vamos fazer os arremates Tá bom? Eu quero que a franja Fique aparecendo Dessa forma aqui Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Vou trazer o cabelinho pra cá Vou ajeitando Já vou ajeitando E vou passar uma linha aqui Uma agulha e linha aqui Vamos dar uma costuradinha Olha que linda que ficou A nossa tilda O cabelinho dela Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar umas florzinhas Aqui no cabelo dela Desta forma aqui Eu vou vir colocando Fazendo uma tiarinha No cabelinho dela Desse jeito aqui gente ó Eu vou colar depois Obviamente Mas como ela tá Eu tô conseguindo Colocar ela no meio da lã Por enquanto Eu vou colocá-la toda No meio da lã Vou ver como que fica também né Só tô tentando encaixar aqui Vou colocar mais aqui E aí vai ficando desse jeito O cabelinho da nossa tilda Todo enfeitadinho Olha que lindo que ficou gente Vamos Eu vou limpar aqui um pouquinho E vamos finalizar Já fazendo o rostinho Pronto gente Parece que foi difícil Mas não foi né Foi muita Aconteceram muitas coisas Durante a minha confecção Da minha boneca tilda Mas estamos no fim Então vamos lá Vamos pintar o olhinho Pra quem não sabe Eu vou contar uma curiosidade A boneca tilda Ela não tem o desenho da boca Porque dizem que a tilda É uma boneca que fala com coração Então Eu vou usar aqui gente A pontinha 3 Pra fazer o olhinho E aí vamos vir aqui ó Olha que linda gente Tô apaixonada pela minha tilda Apesar que claro Que eu sei que tem meninas aí Nos canais Que fizeram muito mais bonitas Mas eu tô feliz De ter conseguido fazer E agora que eu consegui fazer Como eu vou falar Na introdução aí Do vídeo Eu vou desafiar A minha amiga Djanilda Que tem o canal também E é uma bonequeira A fazer também A nossa tilda Tá certo pessoal Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Ah e outra Vai entrar na sequência Já desse vídeo Aqui pra vocês A roupinha dela Tá Olha só minha unha Não olha minha unha Então assim Na sequência Já vai entrar pra vocês A roupinha da tilda Pra vocês poderem fazer A roupinha também Tá bom Um abraço gente Desculpa alguma falha Aí no vídeo E até o próximo vídeo Então que vai sair Em seguidinha aí Tchau 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 Tchau